Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e... Eu! Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo! Hoje nós estamos aqui pessoal para mais um episódio de The Evil Within, é uma maratona, estamos gravando 5 vídeos seguidos, tá? Então os 5 primeiros capítulos que vocês vão assistir vão ser todos gravados no mesmo dia, beleza? Então vamos lá, prosseguindo no mesmo local onde a gente estava Ih, tem uma caixa aqui ó, que não quebra, filha da puta de caixa Vamos arrombar essa porta do caralho aqui, vamos seguir em frente Tá bom, dessa vez sou eu que estou em posse do controle Então vamos lá, eu decidi pegar o controle agora porque vai ficar meio tenso né, vamos começar a aparecer os bichos e tal Então é melhor a gente... A gente deixar eu jogar aqui que eu tenho um pouquinho mais de precisão Não ia não, ok Também porque eu não consigo mirar direito Já guardei minha arma no coldre aqui Essa... Essa... Como é que se chama isso daqui? É uma phantom Um 38ão E vamos pegar aqui ó, isso daqui vai ser as primeiras vítimas na facasa Na facosa Vamos pegar aqui essa lebre Toma no cerebrelo, filha da puta Esse aqui vai ficar esperto ó Eu não vou queimar esse cara porque eu matei ele na facada, então eu acho que ele não volta né Pô, foi no cérebro mano Todo mundo sabe que zumbi no cérebro não tem volta né Quando tomou um dano no cérebro Então vamos prosseguir aqui, entramos numa cabaninha Não tem porra nenhuma aqui E acho que aquela louca que está ali ó E pelo visto os bichos não atacam ela, não sei porquê mano Acho que ela tem um pacto com o Demo aí Quando a gente corre aparece a nossa barra de estamina descendo bastante ali Porque o nosso carinha ele não fazia atividade física Não fazia academia Aqui apareceu a nossa primeira santa tá pessoal Quebrando essas santas, elas vão derrubar umas chaves, certo E essas chaves podem ser usadas pra conseguir itens diferentes Que vão nos ajudar melhor Até o melhor desempenho tá, no jogo Ao longo do jogo Então vamos quebrar aqui E pegar a nossa primeira chave Pegamos aqui Aí quando a gente voltar naquele lugar lá A gente tem aquela enfermeira A gente pode tá abrindo um lugarzinho Pra adquirir itens novos lá Bom, aqui tem uma garrafa Essas garrafas aqui servem pra distrair os inimigos tá Ali já tem um Um senhor de idade Já começou uma custicina louca aqui E tá meio mal cara ó, tá bem Ei, vocês são por aqui? Ei, vocês são por aqui? Eu não posso prosseguir Eu não posso prosseguir Se a gente tá ouvindo bem mano Olha só que tenso pessoal Ele já tava meio mal esse cara E daí Pra completar Quando ele olhou pra aquele farol Quando aquela luz de farol chegou nele Ele se transformou naquele bicho Até agora eu não sei o porquê que isso aconteceu mano Mas vamos lá Brotou um outro do chão ali A gente pôde ver Não sei de onde é que surgiu aquele filho da puta Agora são São dois pra gente matar Então vamos lá Um streak aliviado É, ao longo do Ao longo da gameplay Vocês vão Vão ver a gente de diversas posições Eita, o filho da puta me viu mano Caralho Calma mano, não era eu Será que se eu queimar isso daqui Ele vai morrer ter queimado também? Vamos ver Fazer um teste Acho que não Não né Vamos ver onde ele tá ali Queimou O vírus chorando aqui ó Aham Queimou He he Queimaram os dois ainda hein Ah Olha Ficou os itens ali do outro lado Vamos ver Uma munição aqui de pistola Duas munições de pistola Pelo menos Eu acho Não foram os dois nada É que eu não tinha visto aquele outro antes Eu não posso ir direto Eles olham pra trás Antes de De verificar o que que é Eu não tinha notado isso antes Daí eu toquei antes da garrafa E E me fudi Então Tchau pra ti Acabei gastando um fósforo em vão ali atrás Bom Nenhum dos dois deixou nada pra nós E olha só Esse a gente não tinha visto antes né Na primeira vez que a gente jogou Vamos abrir Deve ser um negócio de história ó Lakeside Town North Quando que eles colocaram Um farol Naquele lago Isso já esteve ali sempre Aquela luz circular Quando passa Passou Passou Sobre mim Quando passa sobre mim Quando passa sobre mim É Faz eu me sentir como Se alguma coisa tivesse It takes some Aoi Tivesse tirando de mim Eu não consigo me lembrar O que era Tá Bom pessoal Peço desculpas tá No começo vai ser meio tenso assim Porque a gente nunca foi de traduzir um negócio Em tempo real É Então tipo A gente consegue ler o negócio E entender o que eles falam Entende Mas não traduzir Mas não traduzir ao mesmo tempo É complicado É Eu nunca fiz curso de inglês então É eu fiz mas Eu não tenho tanta experiência assim Sabe De ficar falando pra vocês E tal os negócios Vamos que mais filha da puta aqui Só pra garantir que ela não levante É que tem coisas em inglês Que não são simplesmente O que a gente lê né Então se a gente lê de um jeito Ah é Tem isso também Ela passa outra coisa talvez Verdade Inglês é complicado Inglês é inglês pessoal Mas vale a pena fazer Vale a pena fazer um cursinho aí Quem não faz curso Fica a dica Porque é uma coisa mais Pro currículo de vocês né E hoje em dia O mercado de trabalho Tá foda Não adianta só ter um ensino médio completo E até pra entender os jogos né É Até pra entender o que os caras falam no jogo melhor Filme também né E não adianta ter só Ensino médio completo Até faculdade cara Se você não tem uma faculdade boa Se você não formou uma faculdade boa Também é foda de conseguir emprego Um emprego bom Porque hoje em dia O pessoal quer ganhar bastante Só que o pessoal não quer Não quer estudar bastante né Aí Foda Vamos lá Vamos falar do jogo Vamos parar de falar da A vida real Da faculdade Até porque no que vem Eu vou começar a minha né A gente vai fazer a mesma Eu acho né meu amor Na mesma faculdade ainda Que vai ser muito louco Lá tá aquele farol Que a gente viu naquela Naquele lembrete Eu sei que acontece Meio que uma historinha Quando a gente chega aqui ó Uma ceninha Então vamos ver O que que vai aparecer pra nós aí Eu me sinto como se estivesse sendo puxado Só de olhar Pra aquilo ali Atraído no caso Atraído no caso Já tem coisa Que eu vou tá traduzindo Errado pra vocês É viu Não capaz É que ia fazer sentido Deixa eu pegar aqui Minha mão Agora vamos pro que Essa parte aqui Aparece vários bichos Tenebrosos Com preguiça Tá seguindo aqui Tem umas lenha louca Os bichos não são burros Eles tem inteligência Estão estocando lenha Pra quando chegar o inverno O winter eles comem Eles tem como se aquecer Vamos lá Meio do matagal do caralho Aqui Tem um bicho filho da puta Tô olhando pra cá Não olha pra cá Nossa Tá engraçado Vamos pular cerca aqui Vamos por ele Não tem saída Se não me engano Então vamos por aqui Assim Ali na frente Já tem outro também Vamos tentar pegar esse Na facosa E o outro também Mas vai ser meio tenhos Aqui tem uma garrafa Pegar essa garrafinha E vamos lá Beija faca aí Desgraçado Cadê aquela garrafa Eu vi que eu derrubei Ela no chão Que merda Eu tenho uma baixada Porque tem outro bicho Ainda do outro lado Agora eu posso andar Fósforo Mais munição de pistola E uma caixa Bom Se o bicho não me viu Agora que eu quebrei Esse vidro aqui Ele é muito surdo Pior que eu não me viu Mesmo Cadê a garrafa Velho Derrubou ela por aqui Acredito Tem que matar o bicho Com bala Foda-se Aqui na facosa Não vai dar Ele é muito esperto E ali na frente Tem outro Deu pra ver Outro ali já Vem logo Desgraçado Vem 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 cá Mostrar uma técnica De matar esses merda Dá um tiro na pata Deles Que ele já caiu No chão duro Assim Depois Cremo Filha da puta Ele derrubou Uma tocha Pra mim Que ele tá fazendo em mãos E essa tocha aqui Mata com Só uma nos bichos Também Quer ver Aqui tem uma armadilha E ali tem outro bicho Vamos desarmar Elas aqui Então Tá desarmando Por que Filha da puta Agora foi Não 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 Ah Ele pisou numa ali Ah Trouxa Agora queima Viu Então a gente pode estar usando Essas próprias armadilhas Que eles mesmos criam Pra Fuder com eles Isso é bom Só que acabei perdendo Um recurso ali Que podia ter pego Vamos dar uma olhadinha Nessa casa aqui Ver se tem alguma coisa Pra esse canto Ligar aqui Isso aqui Que agora não tem nenhum bicho Por perto Opa Acho que tinha uma garrafinha Aqui Garrafa Vamos pegar essa garrafa Aqui então A gente fica cuidando O pessoal um pouco Pra câmera Porque a gente tem que ver Quanto tempo Que já deu de gameplay Então Vocês viram quando a gente Tá olhando assim Pra câmera Que nem um golão Sabe tipo Porque a gente tá vendo Quanto tempo Que já deu de jogatina Vamos lá Tem um Eu queria Ah Eu queria dar muito Papai Noel Aqui eu queria entrar na chaminé Queria ver se tinham Deixado um presente Pra mim Vamos lá Realmente gravar 5 vídeos No mesmo dia É meio cansativo Mas é legal É mas compensa Vale a pena Vamos lá Vamos dramar isso daqui Agora Aquela primeira Que ele fez dramar A gente morreu duas vezes Fazendo isso Meu Deus do céu Se a gente não tivesse jogado O jogo antes A gente foi muito burro Amor Tu viu o que eu falei A gente foi muito burro Ah gente Não foi Não foi Fomos sim Não fica triste Foi nós dois Que fomos os burrinhos Não foi Fomos sim Bom Aqui tinha outro bicho também Tô ficando esse filho da puta Só tô ouvindo o gemido dele Ali ó Vem cá Desgraçado Ah errei tiro E agora Eu errei também? Não né Então te fode Recarregar aqui as munição E eles não tão dropando nada Agora no início Depois Quando a gente for avançando Eles vão começar a dropar itens Pra nos ajudar Agora tinha uma armadilha ali Que podia ter usado pra matar ele Nem me liguei Fiz burrice Porra Tem como desarmar esse caralho aqui Ah tem que vir nesse cantinho aqui Caralho mano Ah se fodeu Eu vou desarmar isso aqui Ainda bem que deu Achei que só desarmava Em pé Até fiquei com medo de morrer De novo De novo a minha barriga roncando E vamos cremar aqui esses dois O bom Viu Estão gritando É porque eles estavam vivos Um até levantou Filha da puta O legal é deixar sempre Dois juntos assim Pra gastar só de uma vez Um fósforo E eles derrubaram Ó Gelzinho Gelzinho pro cabelo Agora a gente sabe Como é que ele mantém o cabelo dele assim Ó Por causa desse gel aí Eu vou cansar o dedo aqui Clicando X Queria agradecer Ao meu amor Por estar Nos disponibilizando O notebook dela Pra poder estar fazendo a facecam Porque sem ele Não teria como fazer pessoal Aí ia ficar Bem ruim Porque o meu notebook lá Na verdade do meu pai Ele é bem ruimzinho E não ia dar pra fazer Uma facecam Fica quase Marequinha desse Coitado Tá bem cansada Eita Com sono? Não É porque o meu olho É muito frágil Daí quando ficou muito tempo Eu não me protegei O PC O meu olho começa a cansar Sim Não Mas esse aqui é o terceiro vídeo Ele tá cheio de bicho galera Tá louco Não pode dar as caras Aqui não Aqui se não me engano A gente tem que correr Também Vamos ver E tem outro Se alimentando bem Agora é a parte Que a gente Pra não gastar munição Corre que nem um loucão Aqui quer ver? Agora espera recuperar Um pouco de estamina Corre um pouquinho mais Agora espera recuperar A estamina Só se liga Enquanto esse bicho Tem entrado a gente Vindo aqui Só tinha um Achei que ia vindo Toda a cambada God damn it Mas que merda Mano Agora o cara Vai dar uma de ninja Ali ó Deu um chute Com os dois pés Do cara Já pulou Ali numa taquara Tá pensando No que fazer Deu um red shovers No bicho Olha aquele gordão Ali ó Tá louco Queria tirar um bicho Pra ele comer Do cara E parece que eles Não quiseram vir Atrás da gente Não sei se vocês Têm medo da água Sei lá Mano Sei lá Acabamos aí O capítulo 2 Sem mais delongas Vamos salvar aqui Então bem Rapid Ecos Oh Tá salvando sozinho Lá em cima Nem vamos salvar Então Vamos pro próximo capítulo Quando desarmar Explosive traps Timing it a little early Is better Quando estiver desarmando Explosivos Armadilhas explosivas O tempo de Como é que é que diz De O tempo que a gente Quanto mais rápido a gente fizer Melhor Pra desarmar Bom Voltamos aqui pessoal Eu vou editar os loadings Pra não ficar muito extenso Tá Então Essa daqui vai ser A série dos mini cortes Vai me dar função Pra fazer esses cortes Mas não tem problema Então vai ir pra isso Não quer esticar as pernas Você pode botar mais pra frente A câmera Ui Olha só pessoal Isso aqui eu queria mostrar pra vocês Nenhum youtuber Não mostrei isso aqui pra vocês ainda Como esse daqui É cópia de Resident Evil Porque como foi O criador de Resident Evil Que fez E é muito parecido Com Resident Evil 4 Vamos matar os corvos E conseguir item Pera aí Vamos pegar um timing bom Pra matar os dois Ao mesmo tempo Ó Fiz tanta propaganda Não matei nenhum corvo Eu estourei a caixa Puta que pariu Que raiva Aqueles corvos Pessoal derrubavam gel Ou até mesmo munição Pras armas Ó Aqui eu quebrei Consegui Uns negócios Vamos usar a seringa Pra gente poder estar pegando Essa daqui Que merda Eu queria mostrar pra vocês Aquele negócio dos corvos Quando a gente mata os corvos Eles derrubam itens Maldita caixa Opa Mais barulho de corvo Onde é que tu tá? Estou ouvindo Brulho de eles Gritando Só não tô vendo nenhum Ah, tava na minha frente aqui Mais um corvo Que eu deixei de matar Pessoal É isso daí Parabéns Prates Vamos queimar aqui Esses bichos Pra gente poder Estar passando Pra próxima parte Vamos lá Assim que der Uns 20 e poucos minutos De vídeo Vocês já sabem Que a gente vai Parar Ou melhor Droga Droga Que nem no último vídeo Vamos acabar por aqui Vamos acabar por aqui Então É normal A gente tem um pouco De dificuldade Quanto a isso Eu espero que vocês Entendam a nossa parte Tá pessoal? Muito obrigado a todos Até mais Um grande abraço E... Vamos Vamos